E a polícia do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira a exumação do corpo da jovem que pode ter sido envenenada pela madrasta. A mulher foi presa após tentar matar um outro enteado. O corpo passará por uma perícia para identificar se a jovem foi assassinada com veneno. O resultado deve sair em até 20 dias. Fernanda Cabral tinha 22 anos e morreu em março deste ano. A principal suspeita é a madrasta dela, Cíntia Mariano, que está presa por tentar envenenar o irmão da jovem, uma adolescente de 16 anos que foi socorrido no hospital e sobreviveu. A polícia, o filho biológico de Cíntia, declarou que teve uma conversa com a mãe, que confessou o crime. Ela disse que fez o prato de comida do enteado e colocou o chumbinho no feijão dele. Segundo Lucas, ela também afirmou que fez a mesma coisa com Fernanda. Em outro depoimento, a filha de Cíntia contou que Fernanda estava com a língua enrolando e babando muito. Em relação ao rapaz, disse que viu um líquido esverdeado, escuro e brilhoso no fundo do prato dele e que a madrasta colocou mais feijão e ficou rindo. Segundo a polícia, informalmente, Cíntia chegou a dizer que as bolinhas no prato de feijão do adolescente eram apenas tempero. Mas na hora de prestar depoimento, ela não confirmou essas informações e permaneceu em silêncio. Se ficar comprovado que a madrasta envenenou Fernanda, também vai responder por homicídio qualificado. O que nós temos são indícios muito robustos de que Fernanda tenha morrido por envenenamento, dados os sintomas que foram muito semelhantes aos sintomas que o adolescente teve quando for atendido no hospital. A defesa de Cíntia só irá se pronunciar após o resultado das perícias. A madrasta é investigada ainda por envenenar e matar o ex-marido e uma vizinha. E essa mulher paga tudo em dobro, todo esse sofrimento, toda essa angústia.